Fala aí galera do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos Pessoal, é o seguinte, hoje eu tenho uma novidade pra vocês muito bacana Como vocês sabem, eu tô fazendo lá o passo a passo do meu guarda-roupa lá E aí, eu quero mostrar pra vocês o passo a passo que eu prometi Mas eu quero também mostrar uma coisa pra vocês, que vocês vão gostar demais Que é o que? É como você conseguir fazer o seu economizando grana Eu tô aqui na Marisol Madeiras, tá? Aqui, ó, esses são os modelos que ele tem de MDF, tá vendo? Aí fica até o critério a cor que você quer Aqui, ó, aí fica até o critério, tá vendo? A cor que você quer São vários, tá? Eu confesso que eu gostei mais desse aqui, ó, tá? Esse clarinho aqui é o que eu mais gosto Aí tem essas cores aqui, vai depender muito da dona patroa, né? Bom, o que que acontece, pessoal? Você vem aqui, tá? É uma coisa que eu vou revelar pra vocês com meus inscritos Você vem aqui na loja E aí eu vou te mostrar passo a passo o que você deve fazer pra economizar Por quê? Porque aqui eles têm uma máquina Que eu vou filmar agora pra vocês É uma máquina seccionadora Você vem com o seu plano de corte, tá? Você quer fazer o seu próprio guarda-roupa Ou close, o que seja Qualquer coisa Você vem com o seu plano de corte aqui Chega aqui, eles levam pra máquina Corta tudinho pra você Não é caro, tá? Não é caro Eles vão cortar pra você tudo já nas medidas E aí você vai botar na máquina pra fitar A máquina vai fitar pra você Vai ficar uma beleza E aí você leva pra casa e monta É como se fosse Ctrl C e Ctrl V Mais ou menos assim Agora vem comigo que eu vou mostrar pra vocês Como é que funciona todo esse processo Pra que vocês possam entender E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês Importante que eu não posso esquecer É isso aqui, ó Bom, olha só o que que eles têm aqui, ó Você que quer comprar a Rebotec aí, ó Dá uma olhadinha Aqui na Marisol Madeira Você agora vai encontrar o Rebotec, tá bom? Eu vou deixar o endereço Tudo na descrição desse vídeo Pra vocês que quiserem Que quiserem aí comprar o produto Tá beleza? Então vamos lá comigo agora Pra você ver como é que funciona lá A máquina seccionadora Aqui, pessoal, olha só Seguinte Vou sentar que eu tô cansado Aqui, ó Aqui começa todo o processo, tá? O legal desse trabalho, pessoal, é o seguinte O marceneiro, por exemplo Que quer agregar qualidade ao trabalho dele Porque a gente não pode trabalhar Naquele modo passado Cortar em casa No serrotão Não é a mesma coisa Que uma máquina seccionadora Que dá um corte com perfeição Então você que é marceleiro Que assiste o meu canal Você pode pro seu cliente aí Fazer todo o plano de corte Cortar aqui Vai agregar qualidade ao teu trabalho Tudo começa aqui Aqui, nesse programa aqui, ó Aqui a máquina O que que esse programa faz? Ele pega o seu MDF De uma forma pra ficar econômico Pra você não jogar pedaço fora Ele trabalha todo Esse programa trabalha todo o MDF Pra que quando ele for pra máquina seccionadora Você não gaste Você não jogue material fora Entendeu? Então pra você que é marceneiro É um trabalho excelente E pra você que tem um desejo como eu Que tem uma certa habilidade Pra fazer meu próprio trabalho Eu venho aqui Compro material E pra mim fica muito em conta Bom, galera Agora eu vou explicar pra vocês Algumas coisas Aqui A máquina é seccionadora Tudo que vem lá do computador Passa por aqui E aqui é o operador Ali é a máquina Como vocês podem ver Muito bonita Essas bolinhas brancas Onde sai um vento Ali tá o MDF E ela tá preparada pro corte Tá vendo? Aqui ó Tem vários Olha aí Aqui já são cortados Tá? Isso aí já é de cliente Pra entregar Ali ó Também tem Aquele Aquele montante ali Grandão ali Que você tá vendo? Olha o cliente que faz Que faz o pedido dele Já fica tudo cortadinho Ali pro cliente pegar Tá? Ainda vai ser levado lá pra dentro Aqui é a máquina Olha aí ó Aqui é onde Aqui os meninos estão Ó Vamos colocar lá Ela vai ficar levinha Olha só Porque ali tem um vento Ó Fica jogando Pra cima Pra ficar leve Aí ele coloca na máquina Tá? Ele vai lá Não Vai ligar a máquina Ela vai travar lá dentro E vai cortar Da melhor forma Puxou Bom Agora o que que vai acontecer ali Ela tá cortando Sozinho Fazendo tudo sozinho Tá? Dentro das medidas Que foram passadas No projeto Tá? É uma maneira Inteligente de trabalhar Pra que que você vai gastar dinheiro Tempo fazendo isso? Um corte desse aí Custa 3 reais Pessoal Cada corte Então assim Vale muito a pena Esse tipo de trabalho Por isso que eu queria mostrar Pra vocês Mostrar pro público Tá? O que que é uma máquina seccionadora Como é que trabalha lá Já vem cortadinha Aí ele vai separando Tá? Olha lá A máquina Aqui é a parte de trás da máquina Olha lá Levando a peça Tá vendo? Ela trava a peça ali nos braços Enquanto ela vai executando os cortes Tá? É... Você não precisa Você que é marceneiro Não precisa montar uma estrutura dessa É só você chegar aqui Olha aqui Você tem um gasto desse Você chega aqui Traz a sua O seu projeto pra cá Eles cortam tudinho Você já leva tudo cortadinho Ó Agora ele vai cortar Três peças de uma vez só Olha que máquina bacana Pessoal É... Eu tive que colocar o áudio Né? Assim porque é muito barulho Então É... Não ficaria bom o som Tá? Por isso que eu tô colocando o áudio em cima Ó Puxou Olha que show Aí ele vai separar Tá? Ele vai separando Porque daqui a pouco ela vai fitar Vai pra máquina de fitar Tá bom? É a máquina de borda, né? Olha que máquina espetacular Olha lá Tá levando a peça Ali onde tem a serra, tá vendo? Ó Linda, linda, linda Linda Pessoal Isso é uma maneira fácil de trabalhar Inteligente, tá? Você vai lá E faz o projeto do seu cliente Manda pra cá Tudo cortadinho Depois você só vai lá e monta Beleza? Repara que não tem uma poeira Não tem sujeira Tá bom? Aqui a máquina tem um sistema de aspiração Muito legal Olha lá Vai travar Quer ver? Ó Ó Travou Agora a serra vai passar o cerol Bom, pra quem não conhecia essa máquina Tá? Essa é uma máquina seccionadora Ela é muito interessante É muito legal ver ela de perto Eu Eu filmei ela Cada detalhe Muito, muito interessante E aí você pode vir aqui na Marisol Madeira E comprar Compre o seu MDF Aqui já sai tudo cortadinho Já sai tudo com Tudo fitado Você não precisa ter trabalho nenhum Tá? Não é caro Tá? Eu tô falando que não é caro Porque não é caro mesmo E aí você leva tudo pra casa Vem aqui Pega Leva tudo pra casa É só chegar e montar Pessoal Então essa Esses são segredos, né? Que o pulo do gato Pode fornecer pra você aí, ó Beleza? Olha lá Agora aqui O que acontece? Aqui ele tá me explicando Como é que funciona Os cortes da madeira Né? Ali ele tá dizendo pra mim o seguinte Que a máquina Ela seleciona As melhores partes da madeira Pra poder ter um aproveitamento melhor Pra você não ficar jogando madeira fora Entendeu? Então os cortes são perfeitos Tá? É muito preciso É tudo computadorizado Olha lá Ele levou a madeira E ali Quando for preciso A máquina pede pra virar madeira Tá? Pra Pra poder Pra ter um melhor aproveitamento Então aqui Eu tô pegando todas as informações Tô pegando tudo Olha lá Olha que cortezinho Fininho Olha Tá vendo? Fininho Aí eu pergunto pra você Vale a pena Ou não vale a pena? Hã? Aqueles tubos de PVC lá É a aspiração da máquina Ali Ali ela tá pedindo Agora Ela pediu pra virar Ó Repara que eles vão virar ela A máquina pediu pra fazer isso Tá? Ela identificou Que é preciso virar Pra fazer um corte melhor Aí eles vão pegar E vão virar ela Tá? Vão trocar ela de posição Muito legal Hein? Ó Virou Viu? Então O que que acontece ali? É Você não joga nada fora Tá? Você não joga nada fora Ali ele tá me explicando Sobre o sistema de ar Que tem ali Que são aquelas bolinhas Brancas Onde eu tô botando a mão Ó Que aí ela fica sempre jogando Aquele lá Então faz com que o MDF desse Fique levinho Pra que ele fique trabalhável Ali na mesa Tá? Ó Eu pôr na mão lá Pessoal Olha Eu também sou curioso Que vocês sabem Né? Fui lá Futucar tudo Queria saber de tudo Cada detalhe O pessoal muito atencioso Me deu todas as informações Que eu precisava Pra que eu pudesse passar Pra vocês Da melhor forma A Marisol Madeira Agora é uma parceira Do canal Pulo do Gato também Com isso As portas se abrem Tá? Eu vou passando A conhecer mais Sobre madeiras Vou pegando Todas as informações Na fábrica Tá? É E aí Eu vou aprendendo E agora aqui Aqui Olha aqui Aqui tá Olha que máquina Espetacular Essa aqui É onde tem A máquina de fitar Ela fita Aquela fita de borda Né? Olha lá Olha lá Que show Pessoal Olha que bacana Olha lá As fitas Estão lá atrás Olha Começa a colocar Agora aqui Onde vai ser fitado Tá? É O profissional Já disse Onde vai ser Tudo fitado É simples assim Foi pra máquina Olha lá Olha que facilidade Ali ó Ali ela não Sai dali De jeito nenhum Olha lá As fitas lá atrás Tá vendo ali Então aí tem a fita Mais larga E a mais fininha Olha lá Já vai tudo fitadinho Não E o acabamento O acabamento Que isso aí fica É Nem se compara A gente fazer manualmente Ela já sai ali Tá vendo? Tudo muito limpo Vocês podem reparar Tá? Olha lá A parte branca ali Já tá fitada Olha que bacana Olha lá pessoal Olha Olha que show Só largou ali na máquina Já tá fitadinho Muito bonito Muito bonito Bom Eu espero que vocês gostem Desse vídeo Tá? É Espero realmente Que vocês gostem É Disse aí Que a gente tá mostrando Pra vocês E aquele negócio Querendo Tá? Você querendo Fazer esse trabalho Aqui na Marisol Madeiras Vou deixar pra você O endereço Na descrição Tudo bonitinho É só você clicar Embaixo Que você vai saber É Como chegar aqui Tá? Aqui tem muita coisa Aqui tem muita coisa Bom Agora Vamos acompanhar Comigo O termo Desse vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau.